Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrame o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Eu quero te tocar Eu quero te abraçar Quero te ver Gente, que música bonita, né? Seu Wilson, o que você falou naquela hora da fé? Eu estava falando que sem fé... Você está escutando? Deixa eu ver, vem cá. Como é que é? Não, não conheço. Pode falar. Não, eu estava falando que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Isso, o que você falou? Como que é, o Caio? Hebreus? Ah, o Caio sabe também. Hebreus 17? É, isso é importante. Olha, o Caio sabe tudo. Sabe, sabe. E fala o resto. Não, é que a fé é o filme que não vemos, mas cremos, né? Isso mesmo. É isso mesmo, é importante. Não vemos, mas cremos, mas cremos. Olha aí. Isso, isso tem em Hebreus. É, olha aí. É isso, ó, isso que é a rede vida. Pessoal aqui, ó, as câmeras, a produção, todo mundo sabe a Bíblia de trás pra frente, de cor, saltear. Que bonito isso, ó. Gente, deixa eu lembrar aqui as pessoas que estão rezando com a gente aqui, ó. Padre Juarez, sua benção. Eu não gostaria de revelar meu nome, mas gostaria muito de pedir oração pelo meu casamento que está em crise. Peço que Deus ajude, que minha família não se acabe. Eu amo demais minha família. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer meu marido perceber que estamos fazendo tudo errado. Que Deus nos oriente. Olha que é muito bonito o seu pedido. E com certeza, não precisa dizer seu nome mesmo, é claro que não precisa dizer. Mas você tomou consciência de que os dois estão fazendo coisas que não estão certas. Você disse aqui no seu pedido de oração, que nós possamos perceber, que a gente percebe que estamos fazendo tudo errado. Isso mesmo. Essa sua humildade de reconhecer o erro é muito bonito. E eu acho que você deveria procurar o seu marido, do jeito que você me escreveu aqui, você deveria procurar o seu marido e conversar com ele e dizer assim, Olha, nós estamos fazendo tudo errado. Vamos recomeçar. E é bonito quando nós pedimos para que o nosso casamento não se acabe. Porque às vezes a solução mais... A solução que a gente acha mais prática, ou então a solução mais rápida, seria acabar com o casamento. Não. Lute pelo seu casamento. Lute por aquilo que Deus lhe deu. Lute para que a sua família não se perca. Parabéns, viu? Parabéns pela sua perseverança em lutar pelo seu casamento. Tá bom? Olha aqui, gente. Mais um pedido aqui de oração. Outro aqui. Ore por mim. Estou precisando para arrumar um emprego. Nos meios de negócio não estou vendo nada. E nem recebendo aquilo que as pessoas pagam. Eu sou de Santa Helena, de Goiás. E aqui, olha. Olha que bonito. Boa tarde, eu sou a Marivalda. Peço oração para minha família, para minha mãe Rita, para minha irmã Marluz e meu sobrinho Richard Fabrício. E para o meu filho Paulo Gabriel. E para o Joaquim Barcelos. E ela que pediu aqui, para a gente rezar para ela, para que ela possa receber aquilo que ela está precisando. Uma mensagem escrita, boa tarde, padre. Não escreveu nada. E outra aqui, o Enio Lopes. Enio Lopes. Pá, piscou a luz aí. Enio. Enio Lopes, ele é de Manaus, Amazonas. Ele falou assim, coloquem orações a minha família, em especial a nossa filha de quatro meses, a Imê Bela. Com certeza, vamos colocar quatro meses a Imê Bela. Estamos assistindo todos os dias. E todos os dias minha esposa assiste. Estamos desempregados, mas Deus, estamos amparados por Deus. Enio, tenha certeza, esse desemprego vai logo acabar. Pai, eu tenho certeza que você vai conseguir. E muito obrigado por que você está rezando com a gente todos os dias aí. Você e sua família. Pode ter certeza da nossa oração pela AIME. Deus abençoe mesmo. Olha aqui, boa tarde, padre. Meu nome é Ana Gabriela. Peço oração para toda a minha família, principalmente para o meu pai que está trabalhando. Minhas irmãs Giovana, Maria Eduarda, Ana e Raíssa e minha mãe. E peço que mostre a minha foto. Deixa eu ver se... Nossa... Dá para mostrar, Luciano? Aqui, olha. Olha aqui, olha. Dá para... Você... Está mostrando? Ah, tá. Não, olha lá. Olha, chegou aqui, olha. Mostrando. Eu não estava... Deu para mostrar? Deu. Aí, olha que beleza, gente. E mais uma mensagem. Boa tarde, padre Juarez. Assisto todos os dias do programa na Rede Vida. Tem sido uma benção para mim. Ore por mim, meu esposo Juliano e toda a minha família. Que Deus derrame benção na tua vida. Padre, abraço. Me chamo Daiane Aparecida Rosa. Eu sou de Jacarezinho, Paraná. Que beleza, que beleza. Tá ok. Eu vou falar com a... Ah, com a não. Com o Rubens. O Rubens. Rubens, Rui, boa tarde. Rubens. Alô, Rubens. Isso. Alô, Rubens. Estou ouvindo, padre. Oi, Rubens. Tudo bem, Rubens? Boa tarde, padre Juarez. Você vai bem? Boa tarde, Rubens. Eu estou... Vou bem. Seja bem-vindo. Rubens, me fala. De onde você está falando, Rubens? Eu estou falando da cidade de Osasco, bairro do Rochigale. Como que é? Osasco, bairro do Rochigale. Isso, eu conheço. Eu conheço aí, ó. Ô, Rubens, me fala. Está chovendo aí, Rubens? Não, né? Eu estou vendo o tio aqui. Está chovendo. Não, está chovendo. Eu abaixei o volume da minha TV. Abaixa, abaixa, abaixa. Porque senão fica dado... Não pega a sintonia. Não, eu perguntei se está chovendo, porque aqui está chovendo demais. É? É, aqui está chovendo muito. Ô, Rubens. Me conta aqui, Rubens. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Eu estou muito feliz por você estar com a gente aqui na Rede Vida. É uma alegria muito grande a gente estar junto. E eu queria muito, Rubens, que você pudesse agora colocar o seu pedido para a gente rezar junto com você, rezar junto com a sua família. Fique à vontade, tá bom, Rubens? Padre Juarez, em primeiro lugar, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor. Obrigado. Gosto muito do senhor. O senhor é uma pessoa muito carismática. Muito obrigado. Então, por isso que eu liguei, eu liguei para o senhor, porque é um prazer imenso de estar falando com o senhor. Muito obrigado. E quando o senhor me cumprimentou, eu esqueci de pedir a bênção ao senhor. Então, eu estou pedindo a bênção agora. Deus abençoe, derrame bênção sobre você, sua casa, toda a sua família. Viu, Rubens? Tá bom, padre. Padre Juarez, eu queria pedir uma oração especialmente pela minha família, pela minha esposa, pelo meu cunhado. E eu queria pedir também uma bênção especial, padre, ao meu irmão mais velho, o Nelson Eduardo. Sim. Que ele tem diabetes. Sim. E a diabetes dele é muito alta. Vamos rezar. E cada dia que passa, a visão dele está dificultando muito. Eu imagino, imagino. Tá? Então, padre, vamos rezar. Enquanto eu estar emocionado, tá? Sim. Eu queria que o senhor, iluminado pelo Divino Espírito Santo, colocasse o nome dele em oração. Como é o nome dele? Como é o nome dele? O nome dele é Nelson Eduardo Cucávia. Nelson, com certeza. A nossa oração vai ser para ele. Vamos rezar. E eu vou convidar você agora, Rubens, a rezar uma dezena do terço junto comigo. Você reza? Reza, sim, padre. Então, vamos juntos assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que está no céu. O pão nosso que está no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem impedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rubens, muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe seu irmão Nelson. Deus abençoe a todos aí. Viu, Rubens? Muita paz pra você. Deus abençoe, Rubens. Gente, pessoal participando com a gente aqui, quero lembrar aqui, viu, quanta gente deixando seus pedidos, é muito importante que você envie seu pedido. Por quê? Porque a gente vai estar rezando. mesmo que a gente não consiga ler o seu pedido, olha que interessante, todos os seus pedidos serão apresentados ali, diante da Sagrada Família. Aqui, ó. Boa tarde, padre. Por favor, reze pelo meu neto. Ele necessita muito de oração. Mora em Salvador. O meu nome é Maria. Maria, estamos rezando pelo seu neto, sim, viu? Mais aí, ó. Saudações, irmão Juarez de Castro. Tudo bem? Obrigado por ler meu pedido de oração. É pra minha família, pra que tenhamos o Espírito Santo. Jesus e Deus faça morar em nosso coração. Meu nome é Tiago. Eu sou de São Paulo e tenho onze anos. O Tiago, gente, o Tiago sempre participa com a gente. Que demais o Tiago. Você vai ligar pra ele, pra ele estar com o seu nome, porque ele não atende. O Tiago, a Cidinha ligou pra você, pra você ligar, pra você ligar, rezar com a gente. Você não atende o telefone? Tá bom, Tiago? Gente, engraçado, porque chega milhões de ligações aqui e sempre eu pego o nome do Tiago aqui, ó. Que beleza, Tiago. Onze anos e todo dia rezando. Olha que beleza, aqui, ó. Gente, mais aqui o pessoal participando com a gente. Olá, padre, eu sou a Suzana, cuidadora da Dona Sofia de Belo Horizonte. Querendo pedir orações, pois ando com o coração apertado. Abraço. Ô, Suzana, Deus abençoe. Manda um abraço pra Dona Sofia aí também, viu? Deus abençoe. Aqui, vamos ver aqui mais gente participando com a gente. Olha aqui. Oi, padre, boa tarde. Tudo bem? Eu sou de José Bonifácio. Gostaria muito de pedir oração pro meu esposo, que está desempregado. O nome dele é Sílvio. Vou lembrar dele sempre, porque meu pai também chamava Sílvio. Rezar por ele, viu? E, ó, aqui, mais um aqui, viu, Cidinho? Vou rezar aqui, ó. Depois eu faço. A Cidinha ficou, fez cara brava lá, um cara de brava. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem mais um bloco, depois mais um bloco? Então tá bom. Rapidinho a gente volta, tá bom? Tchau. 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 Tchau.